E a líder do Grupo A já está classificada. Pois é, vamos acompanhar aqui no telhão só, porque você vê, Piraí está em segundo lugar no Grupo A. A líder é Pati do Alferes, de azul, o cara em boa vaga ontem, vencendo Volta Redonda, fora de casa. O jogo foi no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. Olha, partida eletrizante com quatro, quatro viradas. Estava quatro a quatro até o último minuto, quando o Pablo selou a vitória e a classificação de Pati do Alferes. O jogo terminou, então, cinco a quatro. Pati, então, segue na liderança, agora já está na próxima fase garantida matematicamente. E Volta Redonda permanece na terceira colocação, daqui a pouco a gente vai ver a classificação detalhada. Isso pelo Grupo A, né?